A telespectadora Kátia Dias mandou um e-mail pra gente, está prestes a completar 50 anos e tem dúvida na hora de se vestir. É isso que você confere agora. Uma modelagem mais jovem normalmente não se adapta a uma mulher de 50 anos. Eu acho que com 50 você já tem que optar para modelagens mais amplas, roupas mais soltas, talvez comprar um tamanho maior do que o seu para cair melhor. Isso não significa que você vai perder a sua juventude. Eu acho que é muito mais importante você ser jovem e elegante aos 50 do que ser uma jovem caricata de jovem aos 50. Aquela coisa parece, mas não é. Uma calça jeans numa modelagem apropriada é fundamental. Não dá mais para usar aquela baixíssima que aparece o reguinho. Não dá, não dá. É proibido usar isso. Mas eu acho que você pode usar uma calça jeans, uma marca jovem, numa modelagem bacana. E é uma peça essencial no seu guarda-roupa. Uma camisa branca. A camisaria branca, ela hoje é um coringa dentro do armário. Uma alfaiataria bacana, um terno que eu acho que compõe bem para alguma reunião mais formal, algum compromisso mais formal. Uma sainha tulipa um pouquinho mais curta, os comprimentos estão mais curtos. Se a gente conseguir compor um armário de peças básicas e usar muito acessório, também é uma opção bem bacana. Echarpe, eu acho que é super legal, você botar um lenço colorido. A gente tem várias echarpes. Brincar de cores, usar um look mais, numa cor mais neutra, e usar uma echarpe pink, ou uma echarpe telha, ou mesmo uma echarpe numa padronagem de textura, de tricô. É importante a gente entender que tem algumas peças que são não, definitivamente não. A calça jeans muito apertada, muito baixa, é não. As camisas de malha muito apertadas, que aparecem dobras, que marcam o corpo, é não. Vestidos muito curtos, não. Se você já está com o braço mais gordinho, roupa decotada, muito cavada, é não. Enfim, o não é sempre o equilíbrio entre o que você é, como o seu corpo é, como você fica bem, e saber valorizar o que você tem de bom. Hoje, para estar aqui no programa Mais Moda, eu optei por um look mais básico, uma saia tulipa preta, que fala dessa coisa já das formas mais amplas, mas ela é uma saia boa, que ela não marca no quadril, então ela deixa a gente mais magra, porque ela aqui é soltinha. Apesar do comprimento ser mais curto, eu botei uma meia opaca preta, essa também é uma dobradinha bacana, saia na curta, com meia opaca, e uma blusa de malha básica, um acessório bacana, que é um enso put, colorido, que eu acho que tem tudo a ver com o clima da cidade que eu tenho. O importante é você encontrar dentro do teu estilo uma forma equilibrada, bacana, de ser o que você é, usando as coisas que você gosta, valorizando o que você tem de bom e escondendo o que você tem, o que não é tão bonito. Obrigado. Obrigado.